Salve, salve, meus amigos do canal Rodolfo Clash, estamos aqui para mais um episódio, seja você assistindo pelo twitch.tv barra Rodolfo Clash, ou posteriormente pelo youtube.com barra Rodolfo Clash, Far Cry Primal, episódio 15, a ponte dos infernos. Gente, a gente está em 36,19% e 23 horas de jogo, esse jogo parece que está rolando mais tempo do que eu esperava. E na última live a gente terminou numa ponte que eu não faço a menor noção de como passar. Se não der para passar, a gente vai para outra missão, sei lá se a gente vai descobrir alguma coisa. Como eu falei, esse Far Cry até agora tinha sido o que eu menos simpatizei, porém, ele começou a ficar bem legal quando a gente começou a maximizar as coisas, mas agora nessa ponte eu estou ficando bem irritado. Nossa, a nossa bolsa está vazia de madeira, mas a coisa está muito feia. A gente arriou ali naqueles combates, está muito mal em tudo. Eu fiz tudo para tentar vir mais rápido para a live. Nossa, eu fiz a comida mal feita. Sabe quando você faz desesperado, qualquer besteira para você comer que sai mal feito, babu? Ok. Ok, ok. Cadê a saída dessa bagaça, gente? Bom, em primeiro... O que eu estou fazendo ali? Olha, habilidades a gente está com três pontos, mas a gente estava querendo quatro pontos para alguma outra coisa mais interessante. O que que a gente estava se complicando na última live? Uma ponte miserável, que é para tomar essa pira aqui. E qual é o problema? Ó, legal que dá para ver. Jura? É isso mesmo? E eu sou burro desse jeito? Calma aí. Não pode. Será que é esse local mesmo? Que a gente ficou engajado na última live e estava tentando pular daqui para cá? Ou era o quê? Porque se for... Não, não deve ser isso, né? Aí eu pergunto, a gente já liberou algum teleporte aqui dentro? Eu não quero enfrentar de novo aquela caverna mala. Eu jurava por tudo que a gente tinha liberado alguma coisa aqui. Cara, é sério. Eu não queria. Calma aí. Essa aqui é uma. E essa aqui embaixo é outra. Exatamente. Eu só quero essa pira. O resto não me interessa. Nossa, imagina essa aqui em cima, que horrível. Eu só quero essa pira. Eu só queria um teleporte qualquer. Não me interessa qual. Mas eu teria que ter um posto avançado aqui. Tá. Teoricamente... Se eu morresse, eu voltaria para lá? Não. Cara, ninguém merece uma coisa dessa, sabe? Isso assim de uma sacanagem estratosférica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos na corrida aqui. Calma aí. Quero nem saber de bicho o que está aqui. Eu não quero saber de bicho. Eu não quero saber de elefante. Eu não quero saber de nada. Sai da minha frente que eu quero passar. Quero saber de urso também, não. Sai da frente. Já vi que o meu bicho está lá, na treta? Nossa, isso é que é clarear o dia. Tchau. Vai encher o saco de outro. Sem paciência. Sem paciência com os Uga-Uga. Recursos diários agora estão disponíveis. Acabei de pegar, não estava mala. Bom, pelo menos estou pegando muita... Olha, ursinho blau blau de brinquedo. Eu vou te contar um segredo. Eu não quero brigar com você. Então, bora aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, sim. Bora lá para dentro da caverna. É isso mesmo ou eu estou divagando? É esse mesmo caminho. Cadê? Ó, corno. Sai daqui, ó. Legal. Isso, Rodolfo. Gasta. Deixa a flecha lá em cima. Ah, lança ainda por cima, que é mais cara. Imbécil. Macacu engraçadinho. Nossa. Arranca apenas. Será que elas servem para alguma coisa? Tá, aqui é aquela bagaça que a gente já destruiu o portão, né? Ok, já destruímos o portão. Está aí, bonitão. Não tem mais ninguém para nos encher os pacovar. Já salvamos todo mundo. Muito bom. Aqui, mais madeira. Mamadeira é sempre bom. Marmadeira é sempre bom. Ó, uma carne. Oh, 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 oh. Já senti. Boa. Headshot em todo mundo. Gente, eu estou pensando em tentar baixar COD um dia desses aí, mas o COD gratuito. Eu só não tenho certeza se o COD de equipe também é free ou se é só o Battle Royale, que eu não tenho muito saco. Mas, sei lá, estou tentando. Eu só vou fazer merda, eu sei, mas eu sou um rapaz esforçado. Se não der sinetose, está de boa. Ó, 32. A gente já está com a mochila cheiona. Então, nem adianta pegar aquilo ali. Não, adianta sim. Eu posso fazer mais uma lança. Ah, merda. Isso. Taca fogo. Ô, droga. Tá. Ninguém merece. Ok. Aí vem o X da questão. Então, a gente vai por cima mesmo, que é o nosso caminho de dentro da caverna. É o que... Não? Pra baixo? Nossa, essa caverna aqui é aquela suruba que vem até aqui? Eu estou dispensando. Então, o certo é por aqui? Então, não vai ter caverna? Então, não vai ter caverna. Vai com a caverna para os quintos das cavernas dos infernos. Vou botar isso por aqui para ficar mais fácil. Beleza. Show de bola, então. Já fiquei feliz. Já fiquei feliz. Vamos descer. Vamos lá. Spider Uga. Spider Uga. Uga, Uga. Uga, Uga. Já tem alguém gritando, gente mal educada. Ó. 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 Mirou demais, cara. Mirou demais. É o que eu tenho a te dizer. Beleza. Eu abri o programa de live antes de eu conectar o microfone. O problema foi esse. E aí, por isso, ele desconfigura, obviamente, porque não existia microfone conectado. Altar abandonado? Nossa, então acabou. Não teve casamento? Não. E aí, vamos jogar um tema polêmico. Vocês são a favor ou são contra o sexo antes do casamento? Eu acho o seguinte, gente. Se não atrasar a cerimônia, não tem problema. Não. 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 Oga, 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 vamos. Evento inja, eliminação. Ah, jura? Cadê? Cara, algo tá me dizendo que o cara, o bicho vai vir aqui pra me meter a porrada. Não. Fiz merda. Que isso? Que isso? Omeleca. Arfimaria. Opa. Peguemos aqui. Tá. Concluímos esse evento. Ainda vamos folar esse bicho. Ah, e tem um daquele bicho ratel aqui, hein? Ou é um macaco? É um ratel. Cara, o ratel é um inferno. Sai. Sai, desgraça. Mata. Isso. Mata ele. Ratel é horrível. Que isso? Que isso? Eu quase rodei agora. Ó, o tigre e dente de sobra a gente folou aqui. Vamos curar mais. Crede em cruz. Quase fui pro saco. Quase. Por um porco. Por um porco. Ok. Dito isso. Vamos nos mandar continuar ali a aventura. Temos que chegar lá. A gente não vai pegar aquela caverna maledita. Opa. Temos aqui inimigos. Boa. E lá foi todo mundo. Mais um ponto de habilidade. Opa, opa, opa. Eu tô vendo. Não, eu não estou vendo. Eu tô vendo cadê alguém que tava me enxergando. Por isso eu botei o realce aqui. Eu quero saber o seguinte. Eu não joguei a lança na cara de alguém? Cadê? Cadê? Eu quero rever a minha lança. Ô, merleca. Pega. 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 Pega que levou a minha lança. Pilantra. Vai lá, pega. Pega sim. Tá com a minha lança. Boa. Isso aí. Me dá as lanças aí. Ó, alguém tá chifolando alguma coisa ali. Tá brigando. A bolsa tá cheia ali. Tem mais madeira aqui. Mar madeira. E mais bicho. Mais bicho não. Mais... Wanges aqui pra gente buscar alguma coisa. Ai, meu Deus! Aqui! 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 Putz gril, meu irmão! A coisa tá feia aqui. Toma. Toma uma pra você também. Cara, a coisa tá muito feia. Tá. Tá. Boa. Cadê? Cadê? Tá ótimo. Já dou ela aí com ele. Já tá comendo o lanchinho. Cadê? E quando você come o amiguinho... Cadê o outro que tá me visualizando? Não, aquilo é coisa de abelha. Abelha, ó. Isso, quebra as abelhas. Ah! Ah, não tão gostando das abelhas não, gente? Eu tô achando divertido. Opa! E aí, cadê? Cadê? Não, esse aqui a gente já pegou. Quero saber a respeito desse lá. Tá escondido também, ó. Tá vindo lá, galera. Boa! Bora lá. Quero saber pra pegar... Os que a gente tacou aqui no chão. Reaver os nossos itens. Tem outro escondido. Continua escondindo ali o palhaço. Fatiou, passou! Nossa, você enterrou a perna na pedra. Enterrou o braço na pedra. Como é que foi? Cara amiguinho, deixa eu curar você. Eu só vou dizer uma coisa. Tchau. Isso que eu ia dizer. Estamos aqui num Everglades da vida. Não, o que a gente tem que ir é pra cima. É pra cima. Mas o que a gente tem que ir... Por que eu vim parar aqui embaixo? Rapaz! Tá, o que a gente tem que ir é... Aqui, então. Vamos pegar aqui o pó de alguma coisa. Qual é o pó? Dá pra ser silencioso, será? Tem um cavalo andando atrás de mim e... Boa! Ah, já furtou quando eu dei o matar nele. E a madeira... Show! Agora eu só preciso subir... Tá, tem um couro ali. Eu preciso subir de alguma forma isso. Como eu vou subir? Eu não sei. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu já sei. Ué? Por que não deixa subir? Opa! É difícil, mas é possível. Show! Vamos chegar... Opa! Calma aí. Tá, eles estão encontrando treta ali com o urso. Boa! Urso pardo, já foi mais um. Deixa as abelhas quietas. Só não mexer. Outro ursinho. Eu não quero que ele pegue a gente de surpresa. Ele não pegando a gente de surpresa, tá bom pra mim. Olha lá. Pior que eu acho que eu vou subir pelo local que ele foi. Então isso não é bom, não. Tá, chegamos aqui ao local. Eu faço votos pra que a gente não morra. Vou tentar dispensar. Eu tentei dispensar o bicho. Por quê? Porque o bicho chama muito atenção, gente. Então, se eu tentar entrar no stealth, não dá. Eu tenho que dar uma olhada no terreno, tenho que tentar entrar pegando um de cada vez. Essa pira eu nem vi se é difícil, se é muito difícil, o que que é. A gente não pode tentar quebrar os alarmes, né? Se eu mandar a águia mergulhar direto no cara, eu vou ter um problema. Vai alertar tudo, vai chamar reforço, vai ser o inferno. A princípio... Nossa, tem um aqui. Jura? Cara, quando ele chegou aqui na beirada, que vacilo! Aqui na beirada seria perfeito. Ele ia cair pra cá e ia desaparecer. Putz, que vacilo! Também... Como é que eu ia me tocar disso? Ele vai voltar? Ele faz o circular ali, hein? Cai pra cá, filho! Ah, merda! Eu acho que eles já perceberam. Se perceberem, cagou tudo. Calma aí! Opa! Vamos lá! Vamos tentar de fininho. Ótimo! Ninguém viu. Esse cara tava bem escondido aqui. Esse ninguém viu. Tá na boa. Não precisa nem mover corpo, não precisa fazer nada. Show de bola. Agora... Olha... Se esse cara começar a enxeretar demais, não vai prestar não, hein? Boa! Opa! Isso aí! Opa! Show de bola! Conseguimos, literalmente, sem atrair a atenção de ninguém. Agora, tacar fogo na pira e fim de papo. O local, não lembro se era difícil ou muito difícil. Já era 14 de 16 piras tomadas. Só restam mais duas piras. Sabe-se lá onde. Quem sabe com essa vai liberar pra gente ver outra. Muito bom! Mais três novos aldeões. Gostei! Essa aí... Nossa! Foi... Foi espetacular! Foi realmente espetacular! Como diria o cara, o Fedorento não é pra me gambar, não, mas esse foi bom. Então... Bora lá, bora lá! Aqui, nosso potão de itens. Ó, esse aqui a gente já tá com a bolsa mega lotada. Ok. Feito isso, não tem mais nada. Tem uma rocha do sul aqui, eu acho. Pedra do sul, exatamente. E outra aqui. Vamos ver agora no mapa se liberou mais alguma coisa. Bom, com certeza, já liberou aquela habilidade de quatro pontinhos lá. Ó, manejo de arco, almirar o arco, oscilação bastante reduzida, recarga de arco ao correr, visão de caçador pra ver as plantas também. Dano de queda reduzido é muito bom, marcar animal, ferimento do animal. Regeneração de vida, três pontos, mas era uma coisa de quatro pontos que a gente queria. Ó, esfola, montador de feras... Ah, era aqui? Resistência, golpe, corpo a corpo, não. Montador de feras. Knockout sequencial com quatro pontos, era isso. Era isso que a gente ia pegar. E ainda sobrou-me um ponto que a gente não tem nada de muito importante. Só o dano de queda reduzido. Que não é ruim, não. Vamos pegar, pelo que eu tô... Nossa, ele falou uma coisa diferente. Pelo que eu tô entendendo, Esse jogo, ele... Ele vai ser que nem o Far Cry 4, se eu não me engano, que você pega todas as habilidades, a grade inteira. Ou seja, você não precisa saber fazer build. Você simplesmente vai... Pegando a ordem que você desejar e pronto. Eu queria ver aonde tem mais piras. Aqui tem uma área vermelha estranha. Aqui parece que não vai muito além. Aqui é fechado. Tá óbvio que tá fechado. Essa área aqui, teoricamente, daria pra descer mais. Mas ele só vem até aqui, ó. Dali pra frente, eu acho que não tem mais nada mesmo. Aqui tem mais área, ó. Tem um pouquinho. Mas não parece ter pira. Tô muito impressionado em cadê as piras. Mas tudo bem. Se eu for filtrar e botar filtrar missões principais, o que que eu vou ter agora pra ver? Nada? Missões principais é nada no momento? É isso mesmo que você tá dizendo? Missões principais são só a fale com o Karosh. Ou seja, é... Falar com eles pra evoluir a vila. Ó, máximo, 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 máximo. Traga Dan do Zutá de volta à sua vila pra construir essa oca. Mas eu já não trouxe. Então eles fugiram, é isso? Ó, população da tribo. Beleza. Ah, locais. Aqui eles aparecem. Ó, 0 e 1 da mão de Asha. Colecionamos, ah, caça. Tá, missões secundárias. Beleza. Então vamos filtrar botando todos. E vamos ver o que que a gente consegue conversando com eles pra ver se eles vão fazer alguma coisa pela gente. Muito estranho. Muito estranho mesmo. É... Não aparecer nada como missão principal e não aparecer as outras duas torres também. Mas... Vou fazer o quê? Tem aquela coisa lá daquele fogo esquisito. É o velho doidão aí que tá sempre... É, você tá sempre com fogo nas ideias. Eu já fiz a sua missão. Gostei nada. É, os macacá. Aquele que anda com muitas feras. É isso. Sou eu mesmo. Aham. Sou. Tá, então falamos com esse. Não adiantou a unhaca. Deixa eu falar o servo ali. Ah, tá. Já enchemos a mochila. Tá absolutamente cheia. E tem uma interrogação ali por quê? Tá. Água do rio tá deixando você doente. Manda pra análise. Manda pra análise na prefeitura da sua cidade. Água do rio podre. Ninguém merece. Tarefa fácil, ninguém merece. Vai. Beleza, vamos lá então. Pra poder pegar esta missão. Agora que eu tô com dano de queda reduzido. Já tô até me jogando. Ladeira abaixo. Tô me empolgando aqui. Não era bem esse tipo de missão que eu queria pegar, mas... Serve. Beleza, vamos nela. Já chegamos. E daí? Agora eu já posso trazer meu bicho de novo. É por isso que tá fedido. É por isso. Rio podre tá... Peixe morto. Pois é. Não recolheram. Vamos encontrar a fonte que tá causando isso. Vamos aproveitar e pegar um... Um junco aqui. Nossa, mas é espalhado o peixe podre desse jeito assim mesmo. E... Tá, e vai pra onde? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mas a coisa vai longe demais. Pegar uma argilinha no caminho. Credo. Beleza. Pegamos aqui. Ruim já bebe água ruim. E agora o... O Dolly aqui. Beba agora na Dolly. Tá, segura e vê pra sua visão de caçador. E daí? Isso aqui eu tô indo além o... Aí, ó. E apressar pra onde, gente? Nossa, mas isso não acaba? Aí, aí, aí. Chega, gente. Chega, gente. Cansou. Eles não sabem quando... Chegou a hora de terminar, gente? Aqui é de onde eu saí. Tá vindo aonde? Tá indo pra onde? Qual o teu signo que te me torce? Mas aqui, cara, o outro, finalmente vai chegar no final. Tem aqui, já. Pra investigar. A doença tá forte aqui, eu sei. Porra! Como é que eu consegui isso? Errei duas lanças? Cara, a água tá bonitona aí, hein? Queria até entrar ali. Olha, uma mão daixa. Muito legal. Boa. Esse não brinca má com a gente. Chega naninha. E subindo aqui, cara, eu achava que já tinha acabado da depressão no... Chato pra cacete. Eu achei que já tinha terminado isso. Toma, cura você, porque você pode precisar, né? Olha lá. Outro... Outro morto. Outro morto, exatamente. Exatamente. E... Tá... Vai lá, meu gatinho... E... Entendi, ele botou uma opção aqui Que eu não entendi qual era E não entendi o que a gente vai ter que achar aqui Tá, mover corpo Tá, calma aí, afagar Esses corpos que você não pode nem mover Eu desconfio Que você tem que levar pra terra Pra sair Ah, remove os corpos Intercomposição da água Então era o que eu tinha pensado Mesmo Então eu já tinha tirado um ali Vamos só jogar pra terra E beleza Tira da água Tá de boa Mate os lobos Das cavernas Tá, agora o negócio é o seguinte Eu não sei se a gente consegue atravessar isso Eu queria Cara, eu queria saber Eu vim até o fim aqui pra nada É isso mesmo Que deprimente entrar lá pra nada Beleza Beleza Dito isso Rio podre Missão concluída Podemos ir embora da caverna E já tá tudo certo Tudo beleza Tamo quase upando o nível de novo Olha lá Pegar a folha verde Muito bom Ok Dito isso Eu queria muito saber Como que a gente vai Abrir mais alguma torre Eu tô ficando muito grilado com isso Tem aqui Fogueira Não Esse aqui é com fone tribal Média Tinha que descobrir esses de baixo Local desconhecido Desconhecido Que brabeira isso Viu Esses desconhecidos aqui Pode ser que lhe dê algum ponto a mais A viagem indisponível Legal Morte por fera Então a gente matou alguma coisa Show de bola Salvei O bichinho do Dolly Mais uma madeira E O teleporte tava indisponível ali Mas tem que comprar Destruir e tal São as missões secundárias Mas eu queria Revelar esses locais aqui Porque vai que ele revela Ó Agora já tá disponível o teleporte Que ele revela Algum local extra Alguma torre extra Que era justamente o que eu queria achar Tudo bem Evento Angel Resgate Eu já tô de saco cheio Desses eventos Angel Resgate Eles se repetem incessantemente Eu prefiro esse aqui Que tá 300 metros A gente já tá chegando lá É muito rápido Vamos correndo Agora que a gente não cansa mais A gente não pode correr Incessantemente Opa Tá Exagerei A gente também não tá Imortal De pular De qualquer altura Opa Ótimo Ótimo Tá Eu joguei duas lanças nele Eu errei uma Quero bem saber onde tá a segunda Gostaria Ei Ai meu Deus Nossa Tinha que ser justamente Vai morrer Ótimo Ótimo Foi aqui Pô Esse bicho é O rinoceronte Peludão Nossa Ele é horrível Tá A bolsa tá cheia Desses itens Eu não consigo pegar As minhas lanças É Exatamente A coisa tá muito feia aqui Viu Ótimo 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 Já vem a besta quadrada Mas tudo bem Eu não tô correndo atrás dele Eu tô correndo atrás do meu objetivo Se ele tá no caminho Tudo bem Passei perto de uma cobra Ixi Ok Não deu nem pro cheiro Eles Me viram Mas não adiantou nada Cabra foi rápido Aqui né Tô falando Tá O jogo tá ficando muito fácil Eu só tô perdido Em saber o que fazer agora Pra prosseguir Pra avançar na história Pedras Quadra Ok Ok Opa Tá Isso aqui não foi legal A gente se espetar um pouco Pra pegar E quem é você Tá É outro local Ah lá Ah lá Construir a armadilha de espinho Causa dano Tá, eles estão muito perto Então beleza, vamos lá Beleza, já ganhamos o ponto aqui Pronto Beleza Tá, aqui em cima tem um outro Mas esse outro que tá ali em cima, gente Tchau Menos um Então não tem mais ninguém ali em cima Devidamente esfolado Procurado, tá E aqui, cadê? A minha missão, ah, é liberar esse palhaço É Ninguém mandou tentar Eu, pô Tive o trabalho de fazer tudo E você vai matar ele no fim Deve ser idiota, né? Cara sem noção Tem noção, não E tem outro lobo aqui Ah lá Tem outro Tem um crocodilo aqui Será que eu preciso de couro de crocodilo Pra alguma coisa? Olha lá Ótimo Show Os dois abatidos ali Abati primeiro o que tava atrás Que se fosse primeiro da frente Eles iam perceber Aí eu pergunto O que que a gente veio fazer aqui? Veio tentar descobrir esses pontos, né? Então descobramos Esse aqui A caverna A gente já Explorou Será que essa caverna vai levar? Não A gente não explorou Nem essa Nem essa Será que ela levaria pra outro canto? Eu acho que não Mas em todo caso Olha Olha Tem um local vermelho aqui Nenhum dos outros era vermelho Muito suspeito Opa Temos aqui, ó Ótimo Liberou Liberou Não sei se tem mais alguém Já tem que liberar ele Liberou Não era bem isso Era pra soltar ele Mas tá bom também Imagina um cara Nessa época Com uma precisão Sniper Dessa, hein? Rabacacata Amar abacate Sei não Mas se você tá dizendo Quem sou eu pra contradizer? Ó, mais um Tchau Opa Perfeito Ei Ai, ai Tá Neutralizamos Todo mundo Leopoldo Ajudou um bocado Valeu, Leopoldo Muito bom, Leopoldo Muito bom Rapaz Leopoldo Esse zoenja Realmente não tem noção, né? Ótimo Os dois lutaram Agora eu esfolo lobos Esfolo outros Esfolo todo mundo Eu só saio ganhando Show de bola Isso aí, ó Habilidades A gente já tem Um ponto E Tá Aí o que que acontece A gente tava indo pra lá Faltam 168 pontos 168 passos Que não é absolutamente nada Pra gente chegar lá Boa Tá Menos outros Ok Tá Águia voando lá Me enchendo o saco Esse aí tá oculto Por dentro da pedra De alguma forma Não sei como E descobrimos aqui Um Tachla Afundado Então eu vou mergulhar Estranho Estranho Vou pegar uma Máscara Exila Nossa Nossa Fácil assim Pra Falar o yak Ai 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 Boa Outro yak 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 não é o que faz o pateta? E E tá Esse é o local Que a gente já descobriu Faltou uma caverna Aqui perto Da caverna da rocha Partida Eu gostaria muito De saber Onde estão as outras Ocultas Gente Nossa Vai lá Tá Acabou Acabou Não precisei nem Da ajuda Do bichano Deu pra Esfolar o bichinho Direito E ai A pergunta Cadê O que eu tava pegando Aqui Era a caverna Caverna Tá pra onde? Tá pra ali Opa Calma aí Tinha coisa aqui No caminho O que que era? Cavernão Cavernão Vai ter alguma coisa Pra gente se perder lá dentro? Não Tem abelhas ali no caminho Não precisamos Da ajuda delas Desta vez O que é Opa, chegamos ali Tem um ali Tá, beleza 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 Cara, a coisa tá feia, hein Ixi Maria Que isso Nossa, a coisa foi feia Tá, já o outro aqui Eu tô botando fogo Pra eu poder enxergar mesmo Se eu não botar fogo Eu não enxergo droga nenhuma Tá todo mundo no escuro Boa Tá Ai, cacete Boa Peguei a lança de volta Me recuperei Tá, menos mal Cura 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 A oncinha Bonitinha Do tio E aí O negócio é o seguinte Se eu Botar uma aqui com foguinho Eu posso dar uma volta Entendendo melhor as coisas aqui Ó, eles aqui Isso Procura Pega itens Porque eu fui matando Deixando tudo pelo caminho Fragmento de pedra De cacete Eu não sei nem mais De que lado que eu vim Pra que lado que eu tava indo Isso eu fiquei realmente confuso Então é de se esperar Que a gente esteja andando E de repente Ah, que lindo Vai ser burro lá no inferno Viu Como assim Não, estranho Se tem esse pássaro ali Tem esse pássaro Deveria ter alguma coisa Não? Tá Aqui tem alguma coisa Que dá pra subir por ali Mas tinha uns outros bichos por ali É aquelas cavernas esquisitas Que depois pra sair É uma bosta A gente sabe como é o esquema Ó, tem uma mão ali Então ali é uma Já vamos lá Já foi lucro Oxi, Maria Eu queria subir ali, gente Como é que nós sobe? Pois é Pois é Eu tava lá em cima Eu só dei mole Foi isso? Tá, aí é aquele local que a gente tava Vamos voltar pra lá Que é onde interessa Que é onde tem o foco Do que a gente precisa Tá, não Tá, e como é que eu vou subir ali? Legal Legal Essas flechas parece que estão durando menos Isso ali é pra atacar fogo? Se ficar pegando fogo direto Ajuda O diabo é que não fica, né? Queria saber como que eu subo naquela bagaça Olha lá Cara Cara Cara, que osso é isso? Ó Aqui tem uma Mas não é bem uma subida Caraca Que horrível isso Cara Cara Eu não consigo acreditar Que ele não tá Conseguindo num local tão perto jogar Ele sempre joga Ele tá com uma má vontade Esse personagem Nossa É má vontade, gente Não E o pior Ele tá queimando as flechas rápido Tô ficando chocado com a velocidade Que ele tá queimando essas flechas Tô muito grilado Tá Aqui Não tem pra onde Ok Tá Aqui tem aquele que não é pra subir É só pra descer mesmo Caraca Que coisa ruim isso Ah, tá aqui Tem Vamos botar o marcador pra ver se ajuda em alguma coisa Eu acho que não ajuda muito, mas A gente tá em cima dele Aqui Você não vai dizer que também não funciona Porra Impressionante Aqui Ah, tá Aqui é o de baixo pra cima Não Ok Aqui vai pra baixo Tá E onde vai o de cima? Caraca Caraca Mais mesquinha Que ele tá Fornecendo Sabendo que a gente tá quase em uma das mãos ali Da mão daixa E aquilo Ó Eu pulei pra cá Achando que eu ia ter um Um prosseguimento daqui Mas não Eu não sei como eu fiz isso Não me peçam pra repetir Por favor Mão daixa Pegamos uma Metade do objetivo Tá resolvido E agora Falta só a pintura da caverna Tá 26 metros, jura? Tá ali O idiota Quero acender flecha Merda nenhuma Eu só quero ir pra lá Só que pra ir pra lá Será que vai ser aqui? Olha lá É um merda É um merda É um bosta completo Porque Eu tinha que conseguir ali Ó Olha lá 14 metros Mas não é É, mas não é Olha lá Que pilantrice Não dá não Ó Aqui ele diz Mas Diz o que? Opa Será que Aqui a gente já tinha vindo uma vez Mas deu merda, né? Eu não sei nem o que aconteceu A gente saiu daqui A gente foi tentar pular E deu treta Tá? A mão da extra tá ali Então Teórico Teoricamente É só a gente descer Aqui E aqui E aqui Teoricamente A gente só vai Pular Que isso? Puta que pariu Eu tinha que fazer isso? Eu tinha mesmo que fazer isso? Porra Que bicho ridículo Eu vou salvar isso aqui E é isso galera Faltou pegar só essa pintura ali Nesse episódio A gente vai ficando por aqui Eu vejo vocês no próximo Não se esqueçam Live todas as noites Na Twitch.tv Barra Rodolfo Clash E se você não gostaria que a live fosse de noite Ela seria que horas? De manhã? De tarde? De noite? Que horas é o melhor horário para você assistir live? Conta para mim aí nos comentários Um abraço E até a próxima